1-2-1-2, teste e som, salve salve família, firmeza total, aqui quem fala é o Dexter e eu estou aqui pra convidar todos vocês pra primeira do ano, certo? Que vai acontecer ali no Chapéu Brasil, em Sumaré, dia 18 de janeiro, sexta-feira, a partir das 21h Eu, juntamente com os meus parceiros MV Bill, Da Lua, Sinfônica de Perifa, DJ Brutal e Mentes Criminais estaremos todos reunidos fazendo uma grande festa pra todos vocês, valeu? Maiores informações pelo telefone 019-3864-9858 Chama todo mundo, vamos fazer uma grande festa, feliz ano novo, é nóis que tá, paz e até lá!